O Partido da República mostrou mais uma vez o poder feminino na política brasileira Cerca de 30 mulheres representantes de vários estados do país se reuniu no sábado durante o segundo encontro de presidentes estaduais do PR Mulher No encontro, as representantes do PR debateram ações para o crescimento e o fortalecimento das mulheres republicanas no cenário político nacional Isso faz com que estimule cada vez mais as mulheres saberem que elas podem chegar lá elas podem ir aos cargos de chefia, que essas chefias são divididas entre homens e mulheres Isso tudo faz, quando uma mulher entra na política, muda a mulher mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política O que nós queremos é isso, é que o PR Mulher chegue nos estados, chegue nos municípios Chegue nas bases, com as nossas propostas, com as nossas ações, com os nossos temas Nós queremos, através do PR, contribuir para mudar a vida das pessoas para que as pessoas possam viver melhor E nós queremos também fazer com que as mulheres possam participar mais que elas compartilhem com os homens os poderes de decisão, a política para que nós possamos mudar o Brasil Foram debatidos temas como consumo de drogas entre as jovens, gravidez na adolescência, família além da prevenção de doenças como o câncer de mama e o cólon de útero A presidente do PR Mulher de Mato Grosso, Mariene Fagundes, ressaltou a importância do evento Estamos saindo daqui contagiadas para estar levando para o nosso estado o ânimo necessário para tornar o PR um partido das mulheres onde as mulheres se sentirão confortáveis para estar expondo as suas ideias para estar se fortalecendo umas às outras e fazer assim um partido de políticas voltadas para o desenvolvimento das mulheres mas não só das mulheres, do bem estar de todos Partido da República Política passada limpo, de verdade Política passada limpo, de verdade Política passada limpo, de verdade Solicata, corretua nela no manifestação de emos